A notícia sobre a importância da higiene íntima masculina na prevenção do câncer de pênis destaca uma questão de saúde pública frequentemente negligenciada. O câncer de pênis, embora relativamente raro, representa 2% de todos os casos de câncer que afetam homens no Brasil. Os dados do Ministério da Saúde são alarmantes. Mais de 6 mil amputações de pênis foram realizadas nos últimos 10 anos devido a este tipo de câncer. E entre 2011 e 2021, quase 4.600 homens perderam a vida por causa dessa doença. A principal causa evitável desse câncer é a falta de higiene adequada. O acúmulo de esmegma, uma secreção branca que se forma entre a glande e o prepúcio, pode levar a inflamações constantes. Essas inflamações, se não tratadas, podem evoluir para câncer. Homens que têm fimose ou que não foram circuncidados estão em maior risco, pois a pele adicional dificulta a limpeza adequada da região. Além disso, infecções sexualmente transmissíveis, como o HPV, podem aumentar significativamente o risco de desenvolver câncer de pênis. Os sintomas do câncer de pênis incluem lesões na região genital que podem causar coceira, queimação e odor desagradável. Tumoração na pele que cobre a cabeça do pênis. Inchaço na glande. Alterações na cor ou textura da pele. Presença de esmegma. Aumento anormal do tecido da cabeça do pênis. E presença de ínguas na virilha ou nódulos, que podem indicar metástase. A dor ou desconforto também pode ser um sinal de alerta. O diagnóstico precoce é crucial. Embora não exista um protocolo de rastreamento específico para o câncer de pênis, é essencial observar qualquer lesão persistente que não desapareça após o tratamento de infecções sexualmente transmissíveis. Qualquer médico pode realizar uma avaliação inicial, mas um urologista deve ser consultado para realizar uma biópsia, confirmando o diagnóstico e definindo as características da doença. O tratamento geralmente envolve a remoção cirúrgica do tumor e, em casos graves, pode ser necessária a amputação do pênis. A detecção precoce aumenta significativamente as chances de cura. Para prevenir o câncer de pênis, o Ministério da Saúde recomenda uma correta higienização diária do pênis. Isso inclui puxar o prepúcio para trás e lavar com água e sabão diariamente, especialmente após relações sexuais ou masturbação. Homens que têm dificuldades para realizar essa higiene adequada devem procurar orientação médica desde a adolescência para garantir uma limpeza eficaz e prevenir complicações futuras. Especialistas também recomendam evitar o tabagismo, usar preservativos durante as relações sexuais e vacinar-se contra o HPV, medidas que contribuem significativamente para a prevenção da doença. Promover a educação sobre higiene íntima masculina é fundamental. Muitos homens ainda não têm conhecimento suficiente sobre a importância da limpeza adequada e disseminar essa informação pode salvar vidas. Homens, cuidem da sua saúde. Adotar hábitos simples de higiene pode fazer uma grande diferença. Se você notar qualquer alteração, por menor que seja, não hesite em procurar ajuda médica. A prevenção e o diagnóstico precoce são as melhores formas de combater essa doença. Compartilhe essa mensagem e ajude a conscientizar mais pessoas sobre a importância da higiene íntima masculina.